Caixa postal do Mussão Oi Mussão, aqui é a Marcela de Candeias, tudo bom? Eu queria mandar uma mensagem pro meu marido, Carlos Eduardo, bora lá A luz da lua me deixa cega, o barulho dos carros me causa um pontura Meu amor, acho que estou com um labirintito, lindo, feliz de meus namorados, te amo I love you, my dog